Que implementam aqui a agricultura familiar em Paraíba do Sul, temos aqui várias lojas de produtos de couro, temos várias indústrias de Paraíba do Sul também expondo aqui os seus produtos, temos o nosso artesanato que inclusive, eu quero aqui cumprimentar o pessoal do artesanato em Paraíba do Sul, que acabaram de participar lá do evento da Feira da Providência, no qual foram muito elogiados o nosso artesanato, o artesanato de Paraíba do Sul foi destaque e também está representado aqui na nossa festa, na nossa exposição. E o povo, o público maravilhoso que tem prestigiado aqui, é basicamente aqui pessoas da nossa região, Paraíba do Sul, Três Ios, Arial, Pati do Alvéres, Levi, Gasparian, engrandecendo aqui o nosso evento e nos dando forças e sonhos para que possamos realizar mais eventos como esse. E inovando ainda com o passeio de helicóptero, né? É, inovando com o passeio de helicóptero, que eu acho que foi uma grande atração aqui da exposição, você deve ter visto hoje aqui, o helicóptero chegou aqui por volta de 11 horas e enquanto esteve aqui foi rodando direto, viajando direto e as pessoas, inclusive eu encontrava com as pessoas na rua, pais, encontrava com pais, trazendo, estou levando meu filho para dar um passeio de helicóptero, para ver Paraíba do Sul de cima, isso nos deixa muito felizes porque esse é o nosso objetivo. O nosso grande objetivo com essa festa é divulgar a produção de Paraíba do Sul e também é trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de felicidade para o nosso povo, principalmente para os nossos jovens e crianças. E eu tenho certeza que esse passeio de helicóptero, esses voos panorâmicos, trouxeram para a nossa criançada e para os nossos jovens uma alegria muito grande. Bom, prefeito, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e gostaria que você deixasse a sua mensagem final para os assinantes da Tec Cabo, em especial aqui do Fatos e Imagens. É, telespectadores aí do programa Fatos e Imagens, primeiro eu quero parabenizá-los por estar assistindo esse programa, é realmente um programa maravilhoso e quero dizer que ainda temos festa, temos ainda hoje aqui um grande show com a dupla Thaíde e Alexandre, que venham participar conosco, nós teremos o máximo prazer de que vocês estejam participando conosco aqui. E quero deixar aqui um agradecimento a todos aqueles que trabalharam neste evento, os remunerados e os voluntários, os municipais, estaduais e federais, a Secretaria de Cultura, a Light, todos aqueles que trabalharam neste evento, eu quero deixar o agradecimento aqui do Prefeito de Paraíba do Sul por estar nos auxiliando. e agradeço a todos na pessoa do nosso Salvador, do nosso Deus, que eu tenho certeza que está com as suas mãos, protegendo não só o nosso parque de exposições, mas como também a nossa cidade, a nossa região e o nosso povo. Valeu, foi a participação do Prefeito Gil Leal de Paraíba do Sul. Vem cá, Sapoelho, vamos chamar! Seguem lá, Cimaracuri! Vá! Uou! Quero ouvir aí, Vá! Tá nervoso, diga aí! Vai pescar, pô! Fica feio, não adianta escutar! Tá nervoso, vai pescar! Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tanta coisa pra pagar Desempregado, doidinho pra trabalhar Fila pra turma, vem filar, vela mijar Isso é fiel, absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tanta coisa pra pagar Se tá faltando, tem garração pra ela Saco vacio, de boca, de barão de pé Também chega ela no rio Tá nervoso, vai pescar Amiga frio, não adianta esquentar Tudo bem com você, Jorge Silva Um prazer muito grande pra nós Estamos aqui em Paraíba do Sul pela primeira vez Trazendo nosso carinho, nosso respeito a essa terra querida Aliás, no estado do Rio de Janeiro É a primeira vez que a gente vem fazer show A gente fica muito feliz De estar aqui com vocês hoje Lançando nosso 25º trabalho Boa noite, Jorge Boa noite a você, pessoal do Canal 5 Você, Jorge, toda a galera que tá na sintonia aí E é um prazer imenso estarmos aqui no Rio de Janeiro Como eu disse, pela primeira vez É a primeira de uma série, se Deus quiser Bom, a partir de 1990 Essa dupla se consolidou, né? É verdade, a partir de 1990 Minha irmã sumiu comigo, né? E a gente tá aí 21 anos juntos Mas a carreira já existe A Atalha de Luciano já existe há 30 anos Tinha uma formação nesse meu irmão E pelo menos um trabalho novo aí Com participação do Zé de Camargo Luciano Participação do Eduardo Costa Gostaria que tá vindo de encontro com o público mais uma vez Esse é o 25º CD? 25º, como a irmã disse aí Teve uma canção que foi bastante executada Que chama Amor Pirata Com participação de Eduardo Costa Teve a música Um Novo Cara Uma canção romântica do Alexandre E também agora estamos trabalhando uma música Havia um Jardim Com a participação do Zé de Camargo Luciano Eles que participaram da música Deus Me Livre Em 2008 com a gente E agora fazendo mais uma vez essa dobradinha A Atalha de Alexandre Zé de Camargo Luciano Na música Havia um Jardim Bom, tem sempre uma música que marca Na vida do artista Qual foi a música que marcou Na realidade na dupla? A nossa carreira são muitas canções que marcaram Você marcou pra mim Duas Palavras Duas Diversos Estadual Amor Deus Me Livre Mas Laça Aberta é a música que não pode faltar no show Te amar foi um erro Foi um erro te amar Então essa é a nossa vida Laça Aberta é a nossa história Nossa imagem É o retrato da Atalha de Alexandre Bom, das composições feitas por vocês Vários artistas já imortalizaram Eu gostaria que você Que é o compositor Explicasse aí Qual delas que realmente ficou marcada Na voz de outros artistas Bom, a gente Eu já estou com mais de 1500 músicas gravadas 1500? Gravadas Caramba São canções com Rick Hennie Cara de Paula Fica Mas Não Cai Pais dos Amigos São de Choró Ou de Casa ou de Fora Agenda Rabiscada É Deus Por Nós O Deus Por Nós Com José de Camargo Luciano Então, na verdade A gente tinha a oportunidade De gravar com todos os artistas Mulher Zé Rico Quem Diz Que Esqueci Muitas outras canções aí Então, pra nós Pra mim é uma alegria Como compositor Poder fazer parte da música Não só como cantor Mas como compositor também Bom, desse show Que vocês vão apresentar Aqui em Paraíba hoje Obviamente vai ter a música Do novo CD Mas também vão dar uma passagem Aí pela Pela sua carreira, né? É um passeio Por 30 anos De Atalha de Alexandre A gente vai cantar As composições do Alexandre Vai tocar nesse assunto também Cantar músicas Como Pagina de Amigos Que foi gravada Do Estão de Choró Que é do Alexandre Agenda Rabiscada Crítica Magra Nós Namora A música do Zezé de Camargo Luciano Que é uma canção Do Alexandre também E também a gente vai cantar Algumas coisas antigas Os modões sertanejos Que a gente gosta muito E a galera também curte E alguma coisa nova Desse novo movimento aí Que tem muita gente boa Fazendo uma música de qualidade Que é o sertanejo universitário Bom, eu quero agradecer A participação de vocês Aqui no nosso programa Obrigado a você Jorge Obrigado a toda a equipe Do Canal 5 Paraíba do Sul E todo o Rio de Janeiro Onde alcança realmente O Canal 5 E fora também Vocês amigos Obrigado pelo carinho É um prazer mesmo Estarmos aqui pela primeira vez Como eu disse no começo Espero que vocês Bebem de uma série É isso aí Eu queria parabenizar O Falcão O Rodeios Que fez o primeiro contato Com a gente O Fernando também Um beijo no coração E espero que a galera Agite junto com a gente Daqui a pouquinho Valeu Homem usa de atrevido Não quer nem saber Quem foi Acostuma com o apelido E é só do mil de boca Que o Ricardo entra em cena E ouvir de banca em boca Ele tá com o cachimbrema Ei, dó A mulherada tem pena A galera tá falando Ele tá com o cachimbrema Ei, dó A mulherada tem pena É saber o que é que é isso Da chaça Chifre problema Chifre é coisa de boi Homem usa de atrevido Não quer nem saber Quem foi Acostuma com o apelido E é só do mil de boca Que o Ricardo entra em cena E eu fiz de banca em boca Ele tá com o cachimbrema Ei, dó A mulherada tem pena A galera tá falando Ele tá com o cachimbrema Ei, dó A mulherada tem pena É saber o que é que é isso Da chaça Chifre problema Ei, dó A mulherada tem pena A galera tá falando Ele tá com o cachimbrema Ei, dó A mulherada tem pena É saber o que é que é isso Da chaça Chifre problema É saber o que é que é isso Da chaça Chifre problema É saber o que é que é isso Olha o cachimbrema Estamos chegando ao final de mais um programa Um programa especial E que nós mostramos com exclusividade aqui no seu canal 5 38ª Expo Agropecuária e Industrial E também o 41º Concurso Leiteiro Direto de Paraíba do Sul Deixando sempre a nossa mensagem Que a história depende de quem conta Tech Cable Pegamos a Fatos e a Imagens Fazendo parte da história Um abraço a todos Fiquem com Deus 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 Obrigado.